Ei, ei, som, yeh Tchah Originalmente original lá do sul É o CB na voz novamente Fecho o close Fica louca quando viu minha nave O brilho do cordão e brisou na minha pose Eu já falei pra você, sou no copo Fundo ao magreli e o chabão desde os doze Ela brisa na corda de ouro e no bright nervoso Que brilha e encanta Mis parceiros falam que tá chagas, cromo 22 Largada no elanta Foi de jack com gelo de coco e o gancho tá pronto É só tocar fogo, é tipo Só com o absolute, ela fala e comenta Os menino é nervoso, tô no asfalto dentro Da bobeira, parceira eu te falo não dá brincadeira Se duvida então cola na grade Pra ver que eu provar se eu falo besteira Ah, 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 ah Vixe, deu ruim Chamar os ex da ostentação Vixe, deu ruim Sou zona sul e aqui é só vilão Vixe, deu ruim Chegar os ex da ostentação Ostentação é com nós Eu garanto o refrão Vixe, deu ruim Chegar os ex da ostentação Vixe, deu ruim Sou zona sul e aqui é só vilão Vixe, deu ruim Chamar os ex da ostentação Ostentação é com nós Eu garanto o refrão Ah, 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 ah Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Fecha o buze, fica louca quando viu minha nave O brilho do cordão e brisou na minha pose Eu já falei pra você, sou no copo Fundo ao magrela e um chavão desde os doze Ela brisa na corda de ouro e no bright nervoso Que brilha, eu encanta Os parceiros falam que tá chagas, cromo 22, largada no elantra Foi de jack com gelo de coco e o gancho tá pronto, é só tocar fogo Red Bull só com o absolut, ela fala e comenta, os menino é nervoso Tô no asfalto dentro da bobeira, parceira eu te falo, não dá brincadeira Se duvida, então cola na grade pra ver que eu provar se eu falo besteira Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Vixe, deu ruim sozô na su e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu, garanto o refrão Vixe, deu ruim chegar os ex da ostentação Vixe, deu ruim sozô na su e aqui é só vilão Vixe, deu ruim chamar os ex da ostentação Ostentação é com nós, não é meu, garanto o refrão Sabe quem é? Esse é o DJ da El DJ da El na batida e o CD na voz Segura a brincada, pesa dez, zona azul e quem destrói é nós Vai segurando, originalmente original, cb na voz Black